Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolê de Corvetão pela cidade Quinta-feira, daquele jeito Isso aqui é um Corvette galera, um LS3 6.2, V8ão Vai ser um vídeo mais pure sound, dando algumas... Falando algumas coisas sobre o carro que mudaram, que estão muito da hora Então curtam o vídeo aí, coloquem um fone de ouvido e aproveitem a sinfonia do V8ão Primeiro dá um rolê aqui em cima, pra ver como é que tá Vamos se lascar à toa Muita gente hoje aqui O carro tá meio gordo de baixo, não sei porquê, ele dá umas... Sabe quando é um cuspidão de gasolina mesmo, de excesso Nossa, ali na frente E estranho, sabe? Tipo... Falta um acerto fino no carro Não tá magro Mas tá gordão Aí ó, viu? É da hora porque ficam uns burbles muito loucos Mas não tá certo Dá pra deixar uns burbles só quando quer Não, o tempo inteiro Esse carro faz muito barulho, mano É meio giro, olha isso Do 600 RPM que ele quieta, fica quietinho A frente do carro ficou muito louco O carro tá alinhadinho Tá um tesão de guiar Primeira vez que o volante desse carro fica perfeitamente reto Primeira vez Só que ele é muito direto Tipo assim, se ficar numa rua assim O volante fica torto pra cá, né? Se ficar numa rua assim, o volante fica torto pra lá Não tem jeito Porque ele é muito, muito direto Tem qualquer correçãozinha Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo São três minutos por dia pra vocês Muito conteúdo diferente E esse com certeza é o carro mais divertido que eu tenho Você é louco Só entende um V8 quando você tem um Essa é a verdade É muito da hora É muito diferente de todo o resto Olha o barulho do ProCharger E aí E aí Não dá nem para acelerar direito, porque tem muita gente O bagulho frita muito Que coisinha, tá maluco, da hora demais Essa empurrada de segundo tá sinistra Muito louco Muito, muito louco Só uma aceleraria de segunda é o que faz O deslocamento do carro é muito louco Tipo a segunda A segunda tá lixando, tá ligado? O asfalto tá um pouquinho molhado Deu uma garoinha um tempo atrás Parece que tá dando uma... Geralmente ele não lixa desse jeito não Só se com o mapa novo ele tá mais forte É que assim, na teoria não mudou o mapa Mas eu tô assistindo um carro bem diferente do que tava antes Pode ser só tipo um bico zoado, alguma coisa assim Semana eu vou tirar os bicos pra dar uma checada em tudo Preciso trocar o cilindro mestre de embreagem Ela tá variando, tá ligado? É ruim de tocar Quando o carro não tá constante Passa a abastecer Não anda cinquenta quilômetros assim eu acho Tá louco, bebe com força Andando na cidade assim faz dois Três no máximo Pra quem não sabe esse aqui é o freio de mão Pra quem não sabe esse aqui é o freio de mão Trava as rodas traseiras Pra fazer drift Da hora Funciona bem E é muito louco na pista Na rua também E aí? Bom demais Checo Um Checo Começou a chover, droga Queria que chovesse Não posso usar teto, não tem ar-condicionado Olha que seu suspé é bom, irmãozelo Seu suspé é muito bom Vai, Tom, você é louco, o bagulho é muito bom, mano Muito bom Meu Deus do céu Nossa, nossa Os caras são na mão, hein Vou passar eles É, louco, essa terceira é infinita Tem um bumpzaço Nossa, olha que engole o bump, da hora Meu Deus Faz muita curva Esse bagulho é apocalipse Você tá doido Cara, faz muita curva, velho Meu Deus do céu Nossa, entrou um monte de pó no meu olho Caraca Que louco Meu Deus Você viu aquilo ali? Tipo, eu andando pé, tudão Achei que fosse sair de traseira Não saiu Tem uns ventos estranhos por aqui Assim, ó E cega nós Sujeira Nossa Nem tinha um bump ele não, viu Era suave Olha o teu final Viu as engordadas que dá? Tem algum lugar entrando vento aqui Estranho É que tem até a coifa aqui em cima desse negócio Ah, é que sai a ar quente, ó Falta a coifa do câmbio aqui em cima ainda Que tá desmontado Por aqui que tá entrando Bafo quente Olha, é de quarta Olha que empurra E aí, tudo bom? Tanto que empurra mesmo de quarta Você é louco E aí, tudo bom? Que da hora É muito louco como do nada ele tá acabando com o mundo E do nada ele tá quietinho E olha como ele vai esquentando A gente não sabe o que é ainda A gente achou que se houvesse Mas não sabia O meu medo é cair em buraco Tem medo das rotas, tem medo da susto As bandejas, os bagulho, alguma coisa estragar Não é muito barato de arrumar Comprar outro Deixa esse go away Você tá maluco Isso aqui é um apocalipse total 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 Total